Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre E é pra você passar, meu irmão Ouça o grito de derrota do gigante Toda conquista já está por mim Mas você não pode desistir Você não pode desistir agora Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle O Filho de Deus nasceu pra vencer Tem Filho de Deus aqui nessa noite O Filho de Deus nasceu pra vencer Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som das portas que se abrem Porque é chegado o novo tempo, meu irmão Ouça o grito de derrota do gigante Ouça o grito de derrota do gigante Não pare, não pare Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Deus está no controle O Filho de Deus